Não importa mesmo, não é gente? Mas também se fosse para ficar igual eu não piquei nada na cara, não é? Então, o primeiro produto que eu vou utilizar vai ser este bubble gum. Eu vou utilizar os dois esfoliantes para também testarmos. Este eu já coloquei e este é mais grosso, portanto não tem tanto aquela coisa como o outro de hidratar. Então, eu coloco, estão a ver? É tipo açúcar. Hum, e sabem? Isto faz movimentos rotativos, para quem não sabe, os esfoliantes basicamente retiram as células mortas dos lábios, não é? Como um esfoliante normal de rosto. Este lábio vai acabar por tirar-vos as peles mortas e vocês ficam com os lábios muito mais suaves e com o aspecto mais hidratado. Depois com coisa limpinha, com algodão. Hum, isto é bom. Agora com este, que é o que a Marta Cruz tanto fala, que este é maravilhoso. Este é um grão assim bem forte, mas... Estou sempre a aprender um pouquinho de inglês. Mas também hidrata, porque este é basicamente um hidratante com esfoliante junto. Então, eu este vou deixar, pronto, vou deixar atuar a minha pele e vou passar agora para os corretores, para tirar estas marquinhas que eu possa ter no rosto, visto que eu vou usar um BB Cream. Eu vou experimentar os dois corretores. Eu acho que este é demasiado escuro. Mas... Pode ser que depois disfarce. E eu hoje estou mesmo limitada de pincéis. Só tenho estes, são os pincéis que estão a uso. Porque eu hoje fui trabalhar e amanhã também vou trabalhar, então deixei basicamente toda a minha maquiagem profissional, pincéis e tudo, no ateliê da Joana. Portanto, só tenho isto. Depois é que me lembrei que vim a fazer aqui, que ia fazer outro tutorial. Portanto, eu vou aproveitar, visto que isto tem um subtom mais amarelado. Eu, pronto, eu disse no início do vídeo, mas ele é o Honey Beige. Portanto, vocês postam-me aqui na caixa que a descrição têm. E como ele é um corretor muito mais amarelado e a minha olheira hoje está demais, está assim meio arrocheada. Então, está demais porque a minha noite foi assim um bocado mais complicadita hoje. Então, isto vai anular. Estão a ver a diferença do corretor com um subtom mais amarelo na minha olheira roxa? Portanto, vamos lá. Estão a ver a diferença? Eu sem olheiras, parece outra. A esponja, eu pensava que ia ser mais malzinha, mas ela não é assim tão malzinha, mas vamos lá tentar. Portanto, vocês sabem que eu sou o mesmo de raboco na cara, não sou muito de BB Creams. Assim, se eu tivesse uma pele mais flawless, estão a ver? Se fosse tipo a minha pele, se fosse tipo como esta parte do meu rosto, as partes laterais, eu ia meter a BB Cream. Mas como eu tenho marcas, não é, do Acne, não vou pôr. Portanto, vou pôr aqui o BB Cream na minha mãozinha. E vou ver se me dou a colocar com isto. Então, ele parece-me grossinho, que é uma cena boa, não é? E vou, isto está molhadinho já. E vou tap, 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 tap. Estou admirada porque a base, para ser um BB Cream, que vocês estão a ver, é bem grossinho. Que é uma cena boa, não é? Porque tem mais cobertura. E ela, eu estive a fazer na mão, estive a ver na mão. E ela é super luminosa, vocês acham que estão a ver? Por isso é que eu disse, para quem tem pele seca, isto deve ser fantástico, porque ela tem um brilho. E é engraçado que não é aquele brilho de óleo. É um brilho fixe. Isto é muito duro, esta esponja, meu Deus. Vai ter que ter outro fim para ela. Então, vocês aqui conseguem ver que ela até tem uma coberturazinha. Apesar de não resultar aí na câmera. Eu estou a colocar nos sites que acho que deva ter mais cobertura. Agora vendo bem, ela é luminosa. Um bocadinho mais, um bocadinho só. Eu estou tão habituada a matte. Mas acho que ela ainda não secou no meu rosto. Ela está muito pegajosa. Ela não, que isto é um BB Cream. Ele. Vou experimentar o concealer que está nela. Que está nela. Que está nela. Que está nela. E vou fazer um triangulozito. O concealer até me parece bem. Se bem que eu acho que ele não vai secar. Vai ficar sempre assim pegajosinho. E vou aproveitar com o restante. Colocar já na pálpera para fazer de... De primer. Porque eu não comprei primer. Não vi lá primer nenhum. Agora vou utilizar esta paleta. Contour and Sculpt. E vou utilizar aquele tom que supostamente era para iluminador. Sabem? Este tom clarinho. Vou tentar matte ficar o rosto. Acho que não vai correr muito bem. Mas pronto. Com o pincel que veio na própria paleta. Vamos lá ver. Se eu tenho sorte. Até agora parece que sim. Isto parece um pó realmente compacto. Estão a ver? Menos nesta parte mais oleosa. Vou tentar dar assim. Uma calma dela aqui no ânimo do brilho. E também no queixo. Visto que eu tenho acne. E se vocês... Quem tem acne tem que matte ficar muito bem esta zona. Porque senão as borbulhas brilham por vocês. Portanto, já matte fiquei a maior parte. Aqui não compensa matte ficar. Não quero porque eu gosto do brilho. Aqui gosto da pele assim mais viciosa. Mas aqui principalmente no centro. Não, não fica bonito. Portanto, gostei deste pó como pó compacto. Está aprovado. Fazemos a modulação do rosto. Gostei muito, muito deste tom. Porque é um tom frio. Então, para fazermos a modulação do nosso rosto. Convém ser tons frios. E este realmente é um tom frio. Gente, estou a ficar muito admirada com esta paleta. Sinceramente. Estou a ficar muito admirada. Não tem muita, muita, muita pigmentação. Mas... Estão a ver. Isto realmente... Vou colocar um bocadinho aqui também. Nas têmporas. Aqui está um bocadinho mais marcado. Porque como eu não coloquei pó nenhum. E esta base é um bocado bagajosa. Cola logo. Estão a ver. Com o mesmo pincel. Como não tenho blush aqui para utilizar. Acho que não há nenhuma sombra. Tenho aqui uma sombra que eu se calhar até posso usar como blush. Mas tenho medo de estragar tudo. Mas eu depois vejo. Estão a ver que aqui está um bocadinho marcado. Porque eu não coloquei pó. Vou utilizar este que supostamente é do meio. Vocês ainda não conseguem ver. Parece todo clarinho. Mas supostamente este é o blush. Mas para mim este é o iluminador. Portanto vou colocar. Já. Não é assim muito, muito, muito. Mas como nós já temos uma pele iluminada. Eu vou passar agora para os olhos. Portanto esta paleta tem cores muito bonitas. Para começar. Já vocês já veem que com poucos produtos. Normalmente eu uso muitos produtos. Com poucos produtos até estou com uma boa preparação de pele. Portanto vou utilizar este aqui do meio. Com o pincel assim mais fofinho. Ui Jesus. Ai gente isto é muito poeirante. Olhem para isto. Olhem para isto. Meu Deus. Portanto. Até marcou aqui isto. Eu devia-te pôr um pózinho. Que isso não vai dar porcaria. Então vamos meter só assim o restante do pincel. Para tentar. Para ver se isto fuma tipo direito. Estão a ver? Nem devia estar a fazer isto. Mas pronto. Fizia que não fiz. Ela sombra poeirenta. Vamos marcar assim. Tentar marcar o côncavo. Que é muito poeirenta mesmo. Tive que aproximar um bocadinho. Senão vocês também não viam. Vou colocar esta sombra aqui. Em toda a palpa para móvel. Também é super poeirenta. Vamos lá ver. A ver se não faço porcaria. Ela até assim parece pigmentada. Porque eu meti o correto. Vai por baixo. Fazer de primer. Para definir um bocadinho mais o côncavo. Vou utilizar esta aqui. Mais cinzenta. Definir muito mais aqui esta parte mais externa. Então eu estava a colocar assim no canto externo. Aquele tom mais escurinho acinzentado. E contornando um bocadinho o côncavo. E com este mais fofinho a esfumar. Só mesmo para definir aqui a linha das pestanas. Vou colocar máscara de pestanas. Para experimentar esta. Bastante máscara de pestanas. E parece-me super bem. Sinceramente. Minhas pestanas andam um bocadinho fracas. Porque eu ando a usar muito pestanas falsas. Bem, adorei a máscara de pestanas. Ficou com as pestanas enormes. Agora para os lábios. Vou retirar. O que eu tenho. O hidratante. Se bem que já dissolveu tudo. Como estão a ver os lábios estão hidratados. E vou colocar esta cor que me pareceu muito bem. E é um tom de boca muito bonito. Gostei. Gostei imenso. Agora em último. Vou só tentar utilizar esta sombra aqui. Como blush. Que pode resultar. E pode não resultar. E dar mal. Mas pronto. Vamos lá ver. Que por acaso até resulta. Então. Estou a utilizar esta aqui. Estão a ver? Esta aqui do meio. Como blush. Retiro super exceço dela. Que ela é muito... Exceço. Se pudesse tocar. Se pudesse tocar. Os teus cabelos. Seria então. Seria então. Seria então. Escreve. Escreve. Viram como fica. Como dá de lancha aquela sombra. Normalmente tudo que é feito para ser usado nos olhos. Dá para usar no resto do rosto. Visto que os olhos cheirem. A parte mais sensível. Não é? De. Prontos. Do nosso rosto. Vou só mesmo em último. Fazer aqui uma última gambiarra. Que é pegar um bocadinho de base. Que a base é brilhante. Que vou bater aqui nesta zona. Que a base... A própria base até parece um iluminador. Vou bater aqui nesta zona. Para dar um bocado mais de iluminação. Vocês sabem que eu gosto do glow. Ups. Aqui a sombra. Vou colocar aqui o do meio. Para ter brilho. Para ver se fica desta vez que é com brilho. Estão a ver que ele fica mais brilhoso? Porque tem um produto mais líquido cremoso. E pronto. Bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno tutorial. Eu sei que o vídeo ficou muito grande. Mas se vocês já sabem quando é este tipo de temas e cenas assim. Fica sempre grande. Mas espero que vocês tenham gostado desta maquiagem assim mais usável. Mais simples. Toda da Primark. Espero que vocês também tenham gostado do pequeno review. O que fiz de produtos que comprei hoje. Todos os preços. Eu ia dizer links. Mas não tem links. Todos os preços vão estar aqui na caixa de descrição. Muito obrigada. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal. Coloquem também um gosto. Um grande gosto aqui neste vídeo. Que eu gosto que vocês coloquem gostos. Também não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Que é Kajukoi Makeup. E o Instagram que é Kajukoi. Cai aqui? Cai aqui? Né? Kajukoi Makeup. Portanto, um beijo muito grande. E vemos-nos no próximo vídeo. Que eu espero que seja muito brevemente. Tchau. Tchau.